Todos me traíram Sigo alérgico Queimando páginas do livro da vida Tragédias são normais Entre chuvas de ar condicionado Um corpo sem água não aguenta chuva fina Ela dança no salão Cabelos longos e vestidos azuis Sorrindo para um velho amigo Que acaba de voltar do sul Ela me chama com olhos tristes Lamentando o meu arrependimento Segundos caíram como moedas Sem saber o significado do vento Tudo é uma farsa Somos anjos caídos Nos matando por dinheiro Pedindo respostas aos céus Sonhando com o paraíso Que pra quem vive já é real É real É real É real Eu não vou ser O ser Que nos forçaram Em acreditar Que é pra ser Nem pagar Minha vida Morrendo Morrendo todos os dias Morrendo todos os dias Por eles Por eles Por eles Tudo é uma farsa Somos anjos caídos Somos anjos caídos Nos matando por dinheiro Pedindo respostas aos céus Sonhando com o paraíso Sonhando com o paraíso Que pra quem vive já é real É real É real É real Tudo é uma farsa Somos anjos caídos Nos matando por dinheiro Pedindo respostas aos céus Sonhando com o paraíso Que pra quem vive já é real É real É real É real